Mas o fato é que, por qualquer ou por qualquer que seja a situação das pessoas desesperadoras, que estão no desespero, veja só, é imprescindível que você esteja revoltado, para que a sua fé possa funcionar. Se você não estiver revoltado, não vai acontecer nada. Por quê? Porque você tem que chegar no seu limite. A pessoa tem que chegar no seu limite. Eu falo por mim, mas eu imagino as outras pessoas. Quando a gente chega no limite, que nós não temos nada, verdadeiramente nada a perder, então a gente se lança com corpo, alma e espírito e vem o que vier, não importa. O que fica ainda mais forte é o seguinte, Deus permite que venham as situações difíceis. Isso é um fato. Depois, ele vê a sinceridade da pessoa, então ele dá a fé. A pessoa então manifesta essa fé por tudo ou nada, ela vai por tudo ou nada, ou é ou não é, ou Deus existe ou não existe. Não precisa ser religiosa não, não precisa ser boazinha não, não precisa merecer não. Se o Senhor existe, porque muitas pessoas, os testemunhos que nós temos veiculado na nossa programação, muitas pessoas dentro das prisões, meu Deus, eu não sei nem se o Senhor existe. Eu não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, olha só que tipo de oração. Se o Senhor existe, eu quero ver agora, tem que ser agora, não pode ser amanhã, nem daqui a pouco.